Abaixa esse olhar, melhor não disparar Se acontecer com a gente, alguém vai se machucar Porque te ofereci o mundo, te acendi o cigarro Mas ela disse não, que só queria o bairro Sou mais um sobrevivente, é claro Dos dilúvios que somente faz de dia no claro E era pra ser diferente, eu acho Mas entre nós, infelizmente, nem todas as partes encaixam Não me ligue mais, eu tô cansado de atender E aí que vem a história clichê, odeio clichê Eu erguei no Império, ela assistiu no TV Eu planejava o jantar, ela só escolheu o prato que ia comer Isso também é pouco culpa da internet Que crioso é polvinho high-tech Que matou o amor, é moda antiga no mousepad Deixou os coração mais vazio, igual a locadora de VHS Eu levo as coisas um pouco a sério demais E odeio quando elas ficam todas iguais Escolhendo o traje da noite pra te agradar Ralph Lauren ou camisa de brechó de Haddad Pra prever a sensação do fim Quando a mente fala mais que o coração é assim Smoking on the handle Rolling down the street Rolling the blunt, that's for us and not for me I want you on my window Passing me the zip You gave me the wind You're the girl that rescued me Ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos separa É da noite para Abaixa esse olhar Melhor não disparar Se acontecer com a gente Alguém vai se machucar Porque te ofereci o mundo Te acendi o cigarro Mas ela disse não Que só queria o baile Sou mais um sobrevivente, é claro Dos dilúvios que sua mente faz de dia no claro E era pra ser diferente, eu acho Mas entre nós, infelizmente, nem todas as partes encaixam Não me ligue mais Eu tô cansado de atender E aí que vem a história clichê Eu odeio clichê Eu erguei no Império Ela assistindo TV Eu planejava o jantar Ela só escolhe o prato que ia comer Isso também é pouco culpa da internet Que crioso é polvinho high-tech Que matou o amor É moda antiga no mousepad Deixou os coração mais vazio Igual a locadora de VHS Eu levo as coisas um pouco a sério demais E odeio quando elas ficam todas iguais Escolhendo o traje da noite pra te agradar Ralph Lauren ou camisa de brecho de Haddad Pra prever a sensação do fim Quando a mente fala mais que o coração é assim Smoking on the endo Rolling down the street Rolling the blunt That's for us and not for me I want you on my window Passing me the zip You gave me the wave You're the girl that rescued me Ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos separa É da noite para Abaixa esse olhar Melhor não disparar Se acontecer com a gente Alguém vai se machucar Porque te ofereci o mundo Te acendi o cigarro Mas ela disse não Que só queria o baile Sou mais um sobrevivente é claro Dos dilúvios que somente faz de dia no claro E era pra ser diferente eu acho Mas entre nós infelizmente Nem todas as partes encaixam Não me ligue mais Eu tô cansado de atender E aí que vem a história clichê Eu odeio clichê Eu erguei no império Ela assistiu no tv Eu planejava o jantar Ela só escolhe o prato que ia comer Isso também é pouco culpa da internet Que crioso é polvinho high-tech E matou o amor A moda antiga no mouse e perde Deixou os coração mais vazio Igual a locadora de VHS Eu levo as coisas um pouco a sério demais E odeio quando elas ficam todas iguais Escolhendo o traje da noite pra te agradar Ralph Lauren ou camisa de brechó de Haddad Pra prever a sensação do fim Quando a mente fala mais que o coração é assim Smoking on the handle Rolling down the street Rolling the blunt That's for us and not for me I want you on my window Passing me the zip You gave me the weight You're the girl that rescued me Ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos separa É ainda me perco nos separa Abaixa esse olhar Melhor não disparar Se acontecer com a gente Alguém vai se machucar Porque te ofereci o mundo Te acendi o cigarro Mas ela disse não Que só queria o baile Sou mais um sobrevivente É claro Dos dilúvios que sua mente Faz de dia no claro E era pra ser diferente Eu acho Mas entre nós infelizmente Nem todas as partes encaixam Não me ligue mais Eu tô cansado de atender E aí que vem a história clichê Eu odeio clichê Eu erguei no Império Ela assistindo TV Eu planejava o Jantara Só escolhi o prato que ia comer Isso também é pouco culpa da internet Que crioso é polvinho high-tech Que matou o amor É moda antiga no mouse e perde Deixou os coração mais vazio Igual a locadora de VHS Que eu levo as coisas um pouco a sério demais E odeio quando elas ficam todas iguais Escolhendo o traje da noite pra te agradar Ralph Lauren ou camisa de brechó de Haddad Pra prever a sensação do fim Quando a mente fala mais que o coração é assim Smoking on the handle Rolling down the street Rolling the blunt That's for us and not for me I want you on my window Passing me the zip You gave me the weight You're the girl that rescued me Ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom E ainda me perco nos seus ares Mas sigo formando pares Até que o cabo de rede nos separa É tão bom Inscreve-se É tão bom É tão bom É tão bom É porque eu já sei É tão bom É que você seja Tentamente É tanque É que você está Ózinhos É que você está É que você pode Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.